A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BRASIL É isto a Koch A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoa, taça, pessoa! O que é isso? O que é isso? Pessoa! Pessoa! Vai, vai, vai! Pessoa, espera! Pessoa! Pessoa! Pessoa, vai! Pessoa! Não! Pessoa! 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 Não tem mais! Pessoa! 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 Aplausos Aplausos Aplausos